RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de matemática. E nessa aula, nós vamos conversar sobre algumas propriedades e algumas formas de realizar as operações de adição e subtração. E para a gente começar a pensar sobre isso, vamos observar aqui um pequeno exemplo de um garoto chamado Pedrinho e sua amiga Isabela que pretendem comprar doces na barraca de doces do seu Zé. Ao chegar na barraca, Pedrinho viu que tinha muitos doces e perguntou ao seu Zé quantos doces ele tinha na barraca. Seu Zé falou que tinha 124 doces de banana e 309 doces de leite. Claro que Pedrinho ficou entusiasmado com a quantidade de doces. Aí ficou pensando por alguns segundos e perguntou para sua amiga a Isabela quantos doces no total que tinha na barraca. A Isabela, que gostava muito de matemática, disse que tinha aprendido sobre aquele assunto na aula de matemática e que tinha várias formas diferentes de chegar no resultado. Aí, claro, como ela gostava muito disso, começou a explicar ao Pedrinho as diferentes formas de saber a quantidade total de doces que tinha na barraca do seu Zé. Bem, meu amigo ou minha amiga, qual é o nome da operação que a Isabela vai realizar para saber a quantidade total de doces que tem na barraca? É a adição. E você sabe o que é a adição? A adição é uma operação matemática que fazemos quando juntamos duas ou mais quantidades. Por exemplo, se você juntar duas balas de morango com três balas de laranja, você vai ter quantas balas no total? Cinco balas, certo? Para chegar a esse valor, você teve que fazer uma adição entre 2 e 3. E você sabe como que podemos representar essa adição? Primeiro, a gente coloca aqui o 2, depois o símbolo de adição, depois o 3, depois o sinal de igual, e depois o resultado dessa adição, que é quanto? É o número 5. 2 mais 3 é igual a 5. Ah, meu amigo e minha amiga, qual é o nome do resultado da adição mesmo, hein? É a soma. Então, o número 5 é a nossa soma, ou seja, o resultado da adição entre o 2 e o 3. Bem, agora que você já relembrou o que é a adição, podemos voltar aqui ao caso do Pedrinho e da Isabela. O Pedrinho quer saber quantos doces tem no total na barraca de doces do seu Zé. Eles sabem que na barraca tem 124 doces de banana e 309 doces de leite. Então, quantos doces tem no total? Você sabe como chegar a esse resultado? Para saber quantos doces tem no total, podemos realizar uma adição entre a quantidade de doces de banana e a quantidade de doces de leite, ou seja, 124 mais 309. E como podemos fazer isso? Bem, conforme a Isabela falou, temos várias formas diferentes. E a primeira é a conta armada. Mas como fazemos essa conta armada? Quando fazemos uma soma através da conta armada, colocamos um número sobre o outro. Você não pode esquecer que, para realizar a soma dessa maneira, precisamos colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Mas como assim, professor? Desse jeito aqui, deixa eu te mostrar aqui agora. Primeiro, você coloca o primeiro número, que é 124. Abaixo do 124, você vai colocar o 309. Mas tome cuidado. Primeiro, você tem que colocar o 9 abaixo do 4, já que o 9 e o 4 estão na casa das unidades. Depois, você coloca o zero abaixo do 2, já que o zero e o 2 estão na casa das dezenas. E, por último, você coloca o 3 abaixo do 1, já que o 3 e o 1 estão na casa das centenas. É desse jeito que você arma a sua conta. Agora, a gente coloca o sinal de adição aqui do lado esquerdo e uma barra aqui embaixo, abaixo do 309, para apresentar o resultado da adição abaixo dessa barra. Agora que a gente já armou, a gente precisa começar a encontrar o nosso resultado. E como que a gente faz isso? Primeiro, somamos o 4 com o 9. E 4 mais 9 é igual a quanto? É igual a 13. Agora, tome cuidado. Não podemos colocar o número 13 ali embaixo direto, pois lembre-se, o 3 está na casa das unidades, porém o 1 está na casa das dezenas. Então, por isso, colocamos apenas o 3 aqui. E como o 1 faz parte da casa das dezenas, a gente coloca ele aqui acima do 2, pois nós vamos utilizar ele agora para realizar a soma na casa das dezenas. Ok, meu amigo e minha amiga, então vamos fazer isso aqui agora. Vamos fazer a soma com os números que estão na casa das dezenas, ou seja, o 2 e o zero. Mas não podemos esquecer do 1 que colocamos aqui em cima. Então, temos 2 mais zero mais 1, que é igual a quanto? É igual a 3. Então, colocamos o 3 aqui embaixo na casa das dezenas. Podemos agora fazer a soma com as casas das centenas. Temos aqui o 1 e o 3. 1 mais 3 é igual a quanto, meu amigo e minha amiga? É igual a 4, certo? Então, colocamos aqui o 4 do lado esquerdo do 3, e assim chegamos ao resultado da adição, que é igual a 433. Ou seja, na barraca de doces do seu Zé, tem 433 doces no total. Como eu já tinha falado com você, a Isabela explicou tudo isso para o Pedrinho, e ele conseguiu entender muito bem. Mas ele ficou com uma pequena dúvida e perguntou para sua amiga se tinha outras formas de realizar essa soma. Bem, a gente vai conversar sobre isso na próxima parte dessa aula. Então, meu amigo e minha amiga, quero deixar aqui para você um forte abraço e até o próximo vídeo!